Música O Aina Folia Carnaval 2020 e a TVA já está por dentro, já está no agito da Folia de Momo. Nós estamos aqui na Avenida do Samba, é isso mesmo, a nova Avenida do Samba, onde vai acontecer os desfiles das escolas de samba. Para você que não sabe onde fica localizado, é bem atrás aqui da Polícia Rodoviária. Como vocês podem ver, aqui no fundo o pessoal já está trabalhando, já está fazendo todos os acertos para você poder ficar no conforto e à vontade. A troca da iluminação está sendo realizada, o asfalto está no término, então a Prefeitura de Ubar está trabalhando tudinho para deixar pronto para a Folia de Momo. E lembrando para você que esse ano serão dois dias de desfile. E no primeiro dia, na sexta-feira, quem vai abrir os desfiles é Acadêmicos do Caixangá e logo em seguida quem desce a Avenida é Unidos da Praça Guido. Já no sábado, o segundo dia do desfile, quem vai abrir é Unidos do São Domingos, depois teremos Império da Vila Casal e fechando os desfiles Unidos da Praça Céus. Então, fica o convite para você poder participar dos desfiles das escolas de samba, dias 14 e 15 de fevereiro. É a TV Uai no Carnaval 2020. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho